Esse é o DJ K7, porra! Terror da Zona Oeste, caralho! Esse é meu mano PH original Mulher que é mídia, porra! Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Olha a sequência do Pente! Pente, 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 pente 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 Pente, 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 pente Pente, pente, pente Esse é o DJ K7, porra Terror da Zona Oeste, caralho Esse é meu mano PH original Moleque é mídia, porra Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Olha a sequência do Paint Mas que é o talibã As que vem de Raíl da sua mãe Transcrição e Legendas Pedro Negri